Olá queridos amigos, neste capítulo Paulo aparece diante do rei Agripa e defende sua causa. Ele relata sua vida antes da conversão, sua perseguição aos cristãos e seu encontro com Jesus na estrada para Damasco. Ele explica como essa experiência transformadora o levou a pregar para judeus e gentios, ensinando o arrependimento e a fé em Cristo. Apesar das acusações dos judeus, Paulo afirma que a sua mensagem está de acordo com as profecias e esperança de Israel. Agripa, impressionado, reconhece que Paulo não merece a morte, nem as cadeias. Paulo comparece diante do rei Agripa para se defender das acusações que os judeus fizeram contra ele. Ele começa contando sua vida antes da conversão, descrevendo-se como um fariseu devoto e um fervoroso perseguidor dos cristãos. Esse contexto é crucial, pois estabelece sua credibilidade e seu profundo conhecimento dos costumes e das leis judaicas. Ele conta em detalhes sua experiência na estrada para Damasco, onde teve uma visão de Jesus, do Jesus ressuscitado, que o chamou para se tornar seu servo e testemunha. Essa experiência é fundamental porque marca um ponto da virada em sua vida, transformando-o de perseguidor em pregador do cristianismo. A visão e a ordem divina que ele recebeu são apresentadas como uma intervenção direta de Deus, legitimando a sua missão. Em sua defesa, Paulo explica a sua missão de pregar o arrependimento e a conversão tanto para judeus quanto para gentios, enfatizando que sua mensagem não é um desvio do judaísmo, mas seu cumprimento. Ela enfatiza que o que ensina está de acordo com as escrituras e as profecias sobre o Messias, o que reforça a ideia de continuidade entre sua mensagem e esperança judaica tradicional. Esse argumento busca convencer seus ouvintes da validade e autenticidade da sua missão. Por fim, o impacto do discurso de Paulo se reflete na reação do rei Agripa, que reconhece que Paulo não fez nada para merecer a morte ou as correntes. Embora o rei Agripa não tenha se convertido, seu reconhecimento e a impressão que Paulo deixa nele sugerem que a defesa de Paulo foi eficaz e comovente. Esse capítulo destaca a convicção e eloquência de Paulo, bem como o poder transformador de seu encontro com Cristo, deixando uma marca em seus ouvintes e na narrativa da expansão do cristianismo. O que você faria se um único encontro pudesse mudar completamente sua vida e sua missão? Assim como Paulo, você estaria disposto a aceitar o chamado de Deus e compartilhar esse testemunho com outras pessoas? Deus quer encontrar você e quer que você seja um poderoso evangelista. Amém. Amém.